Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, já chegamos aqui em Porto Alegre, nessa noite, e amanhã nós estaremos fazendo um culto aqui na nossa congregação. Dia 24 de julho, o pastor Diego Lopes estará pregando amanhã. E na terça-feira, dia 25 de julho, eu, pastor Vandas, estarei pregando e orando por libertação e milagre. Gostaria de convidar você, que é de Porto Alegre, você que é do Rio Grande do Sul, da região, de outras cidades, para estar conosco nesses dois cultos, de segunda-feira, agora e de terça-feira. Na segunda-feira, o pastor Diego Lopes estará pregando. Terça-feira, eu, pastor Vandas, estarei pregando. Estou aqui com meus obreiros, estaremos aqui em oração, estaremos aqui clamando a Deus para que Deus venha operar um grande milagre. Estarei também no santo do jejum a Deus para que Ele venha manifestar o poder dEle para curar, para libertar os oprimidos. Convido você a estar aqui conosco. O endereço estará na descrição do vídeo. O culto vai dar início às 19 horas da noite, onde nós estaremos com o nosso joelho dobrado, orando pela sua casa, pela sua família, e para que Deus venha curar e fazer uma grande obra na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Segunda-feira, pastor Diego Lopes. Terça-feira, eu, pastor Vandas Travão, estarei pregando e orando por cura e libertação. Deus abençoe.